E antes de relembrarmos mais esse clássico dos videogames, um recado especial para você. O jogo véio agora é parceiro oficial da Brasil Game Show, o maior evento de videogames da América Latina. E claro, nós estaremos lá em todos os dias do evento, time praticamente inteiro, dias 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Nos vemos lá galera, e agora vamos ao jogo. Marvel vs Capcom foi lançado em 1998, fechando a trinca de crossovers da Capcom que se iniciou em 1996, com o X-Men vs Street Fighter. Na real, a história vem mais de trás, já que muitos dos assets da série foram reaproveitados de X-Men Shooting of Atom, um dos primeiros jogos lançados para a placa CPS 2 da Capcom. A fórmula das batalhas em dupla, bem como os especiais que ocupavam mais da metade da tela, tudo isso já havia se tornado uma bela de uma marca registrada da série, restando apenas acrescentar a velocidade acelerada dos combates e um elenco escolhido a dedo para fechar o pacote. E que elenco! Em vez de simplesmente tirar um boss qualquer da cartola, eis que surge Massacre, um super vilão nascido a partir das frustrações do professor Xavier e da essência maligna de Magneto. Inspirado no arco de quadrinhos lançado em 1996, Massacre foi o antagonista de uma super saga que envolveu quase todos os títulos da Marvel na época, causando um imenso rebuliço na timeline de diversos personagens formosos. Transportar essa essência para o jogo certamente ajudou a engrossar o caldo, mesmo que a trama ainda seja pouco explorada e rasa. O elenco de Marvel vs Capcom é bastante diversificado, principalmente pelo lado da Capcom, dando espaço para que outras franquias também pudessem participar da festa. Desse modo, Mega Man, Strider, Morrigan, Capitão Comando e Jim passaram a fazer parte do cast, sendo os dois últimos os menos conhecidos da parada. Capitão Comando, até aquele momento, havia sido apenas o protagonista de um título beaten up, além de algumas pontas aqui e ali. Jim, por outro lado, veio diretamente de Cyberbots, jogo de luta envolvendo mechas, que é muito bom por sinal. Ainda temos Ryu, Chun-Li e Zhang-F, honrando os Street Fighters. Pelo lado da Marvel, tivemos as estreias do Symbionte Venom e do War Machine, que é o Homem de Ferro com sprites recoloridos, além de Homem-Aranha, Wolverine, Hulk, Capitão América e Gambit. A exemplo de Marvel vs Street Fighter, Marvel vs Capcom também tem alguns personagens secretos que podem ser habilitados através de códigos na tela de seleção de personagens. O curioso é que um deles tem sprites próprios, em vez de ser apenas uma versão turbinada de um outro lutador. E ela é Ro, a irmã de Mega Man, que fez a sua estreia nos jogos de luta, mestrando alguns golpes de Mega Man e outros originais. Os outros são Golden War Machine, Hyper Venom, Lilith, Orange Hook e Shadow Lady. Para completar a salada de frutas, tivemos ainda a adição do sistema de Strikers, que trazia mais de 20 opções diferentes de ajudantes que podiam fazer pequenas participações durante os combates. Suas aparições estavam limitadas a um número de vezes, sendo que cada Striker tinha um limite diferente. Personagens de destaque como Colossus, Magneto, Tempestade e Juggernaut foram alguns dos lutadores que se limitaram a participar como ajudantes. Uma das preocupações da Capcom em Marvel vs Capcom, claramente, foi como recriar a experiência dos títulos anteriores, mas sem aquela sensação de mais do mesmo. Por isso, não bastassem os personagens novos e os Strikers, tivemos ainda a criação de uma modalidade nova de ataque especial, baseada em uma barra de tempo. Ao gastar dois níveis da barra de especial, você invoca o seu segundo lutador e consegue controlar os dois ao mesmo tempo por um período limitado, mas com especiais infinitos. Ou seja, vira um deus no Zakuda sem tamanho. Chama a atenção também o fato de que o nível de dificuldade do jogo parece bem maior, principalmente quando chegamos nas últimas duplas. E mais ainda se tiver que encarar Hulk ou Zangief pela frente. Duas bofetadas bem dadas e você pode perder até 50% do life de um dos seus personagens. Ou dos dois se você tiver com azar. Se tiver que encarar Jin ou Strider, melhor estar preparado para levar alguns combos de 8 ou 10 hits na fuça, quase sempre indefensáveis. O chefão final, Massacre, também curte uma apelação, já que ele possui duas formas diferentes de combate. Na primeira, menor, ele se utiliza de padrões bobos de ataque, mas que causam bastante dano. Além disso, ele é capaz de invocar clones de outros personagens para lutar em seu lugar. Já a forma final, que é bem grande, possui ataques poderosos e apelativos, além de um maldito raio da morte, eu sempre chamei assim, que é praticamente uma lapada e já era. Como um jogo visto de maneira individual, Marvel vs Capcom é excelente, a altura do frissão que causou na época do seu lançamento, em 1998. A sua maior força, no entanto, se mostra quando o comparamos com outros títulos da época, inclusive os de a própria Capcom. O jogo é rápido, colorido, cheio de combos simples, mas longo o bastante para exigir cautela máxima do jogador em uma partida de dois. Um verdadeiro clássico dos videogames. A CIDADE NO BRASIL